A Defensoria Pública do Ceará, que oferece assessoria gratuita, que não tem condições de pagar por um advogado, retomou os atendimentos após o recesso do fim do ano. São pelo menos 200 atendimentos por dia em cada um dos 16 núcleos especializados. Diana conta que há mais de um ano está em meio a um processo sobre uma questão familiar. São diversos documentos e detalhes que exigem muito mais do que tempo, também dinheiro. Para tentar resolver o problema, ela veio até a Defensoria Pública do Ceará. A técnica de segurança do trabalho reconhece que, sem o auxílio do órgão, seria difícil conseguir uma orientação jurídica especializada. Eu não teria, e muitas outras pessoas que estavam aqui, como você pode ver, não teriam condições de pagar um advogado. Por isso a Defensoria é importante? Muito importante. Muito importante. A Defensoria Pública do Ceará oferece aos fortalezenses serviços, orientações e acompanhamentos jurídicos. Tudo gratuito. De acordo com a Supervisora do Núcleo Central de Atendimento, essa é uma forma de garantir os direitos para a população. Acesso à justiça, às políticas públicas, então ela vem fomentar, ela vem colaborar e contribuir para que tudo isso se fortaleça e que o cidadão tenha todos os seus direitos constitucionais, os direitos básicos que são inerentes à pessoa humana, garantidos e assegurados. Ao todo, a Defensoria Pública do Ceará conta com 16 núcleos especializados que oferecem orientações jurídicas sobre os mais diferentes temas. Somente este aqui realiza por mês cerca de 3 mil atendimentos. No DESA, que é o Núcleo de Defesa da Saúde, nós temos questões relacionadas ao direito do consumidor, que é o NUDECOM, nós temos um núcleo para atender os nossos idosos, nós temos um núcleo para atender mulheres que são vítimas de violência doméstica, um núcleo para atender presos provisórios, presos condenados, infância e juventude, entre outros. Só para ter uma ideia da quantidade diferente de assuntos que a Defensoria trata, a dona Celeste veio até o órgão para buscar orientações sobre o inventário. A dona de casa garante que aqui ela recebeu todas as orientações necessárias. Estou sendo muito orientada, graças a Deus, o atendimento de primeira qualidade eu não tenho o que reclamar. O Núcleo Central de Atendimento da Defensoria Pública fica na rua Nelson Studert, sem número, no bairro Luciano Cavalcante. Quem quiser mais informações pode ligar para o telefone, o DDD 85 de Fortaleza, 3194 5020 e tem também o Alô Defensoria no 129. Os detalhes sobre os serviços estão no portal defensoria.ce.def.br.